Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada já deixa, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e o Baron chegou, vamos dar uma olhadinha lá, ele está chegando né na verdade né, então vamos dar uma olhadinha aqui, ele está aqui em Plutão, tá, ixi, Plutão aqui ó, eu na minha conta de maestria 0 não posso ir, tem que ser uma maestria X, eu não lembro qual que é maestria, mas aqui tem que ser um pouquinho mais alta tá, bom vamos lá no relay e vamos ver que tem de bom ou não, lembrando né, que daqui 15 dias sem a Tanocon, então vai ter, ué, o próximo Baron é o Baron da Tanocon, não é nem mais é, então esse é o último Baron antes de vir a Tanocon, será que vai vir cross save, será que vai vir para o celular, rapaz, né, tem que ter uma coisa boa para a gente aí rapaz, tem que ter uma novidade aí muito forte né, para ele estar no empenho de jogar Warframe ainda né, são 10 anos de Warframe, eu jogo há 5, cara, tem chão hein, bom, vamos dar uma olhadinha lá no nosso Mr. Baron, que temos interessante ou não né, vamos lá ver, bom, como é o penu, é o último antes da Tanocon né, não tô esperançoso não né, chegou Baron, chegou, vamos lá, olha só rapaz, veio umas coisinhas boas aqui hein, vamos começar por partes, seguinte, essa arma aqui, eu não tinha essa arma, arma nova hein, arma nova, nova, como que é isso aqui, ou a, ou uma, ou uma prisma, é, não tem, é uma nova aqui ó, a minha nova meu amigo, né, que temos aqui, 30 de chance crítica, status 20 tá normal, mas ó, o legal aqui, é a chance crítica e o dois pontos, dois pontos de, de, de multiplicador e crítico, legal, vou comprar aqui, arma nova, tá, e a maestria 12, tá gente, aproveita aí ó, tá, maestria 12, aí, isso aqui é muito bom tá, você vai precisar, esse mod de, dando, dando corpo a corpo aqui, muito bom, não, não deixe passar isso aqui, isso aqui é muito bom tá gente, esse aqui também é bom, é, o Baron tá, eu feliz o Baron hein, esse aqui é ótimo também, tá, aqui é pra pistola, esse aqui de recarga, isso aqui vai muito bom, sabe pra que? quando vem, quando vem, olha só, quando vai vir o Gauss Prime, certo, veio com ele, a Celtrinha, e a também a, ai qual que foi, lá, outra arma lá, esqueci cara, eu esqueci, mas vai ser muito bom, rapaz, esqueci, rapaz, a Celtrinha, e eu esqueci, rapaz, deu branco cara, deu branco, muita, muita coisa, sim, ai tem mais um facão quimérico aqui, caraca, como que era, esqueci aquela arma cara, é complicado, tá, bom, essa precisa de maestria, tá, não deixe passar também ó, tá, vai ser a 11, não é aquela, é, é, é uma arma de status, tá vendo aqui ó, uma arma melhor pra status, temos também aqui, isso aqui eu achei legal, sabia, vou colocar na minha nave, eu achei bonito isso aqui ó, a gente tem que contar contas custa, sem de ó, sem de tucacho, não tá de boas, aqui, um dano contra corpos e rifle, isso aqui é bom pra quê? Pra sua Ogres, Ogres Curva, também, tá, né, ela é uma, é uma rifle, não parece, né, mas é, aí tem um kit, né, aqui é o kit de ombreiras, né, do nosso bairro, interessante, hein, quatro modinhos primes aqui, os quatro são bons, viu gente, Acarius, agora lembrei, Acarius, a Celta e Acarius, esse aqui é muito bom pra Acarius, tá gente, aí temos aqui, peitoral, tá, o kitzinho aqui, eu não acho muito bonito isso aqui, mas, não é dos piores, né, mas passa, esse aqui eu acho legal, essa coloração aqui, prateada, pra colocar na nossa nave, eu uso muito essa aqui, é a que eu mais uso, tá, aí temos, agora vem a coisinha mais, rapaz, se você gastar 250 Ducati com um brinquinho, tem quem a gente gosta, né, eu não gasto com isso aqui, não, porque eu nem tenho, aí tem aqui uma lona de caminhão, não, essa aqui não é lona de caminhão, não, isso aqui é lona, sabe o quê? De lavar rápido, sabe, você já levou outros carros no lavar rápido, essas lona não se coloca, né, é isso aqui, ó, duas lona de lavar rápido, 350, 3,25 Ducati, não vale não, aqui é skin pra óptico, hum, essa aqui acho bonitinha também, ó, ah, não, essa aqui é arma, tá vendo, gente, ó, é uma arma aqui, ó, essa arma aqui tem, ela, ah, não sei se tem a conte dela, ou não, é, encarnon, eu não lembro se tinha, mas tudo bem, ó, tem essa arma, aqui, eu comprei isso aqui, eu achei legal essa armadura aqui, ó, achei bonitinha, ó, trem, 400 Ducati, eu achei legal isso aqui, pra você colocar no seu cobrou aí, beleza, aí temos aqui um emblema, hum, é, mais ou menos, skin pra sua Ignis, ah, lembra, gente, quem precisar da Ignis, tá, a Quimérica e tal, a Ignis, você tem no Dojo do Clã, tá, agora tá disponível aí também, show, aí tem aqui um ornamento, pra decorar sua nave lá, no seu lugar, outro ornamento aqui, beleza, e finalizar aqui, temos aqui a skin, ah, não, é a efêmera do nosso bar, ó, é, hum, ah, isso que achei, isso que achei bacana, isso que achei bacana, cara, ó, eu comprei na minha nave, vou comprar, achei bacana isso aqui, ó, isso aqui, nos aposentos, pra não ficar vazio, ó, isso aqui é legal, ó, 155 Ducati, vou comprar isso aqui, achei legal isso aqui, tá, e aqui tem um glifo aqui, Bocó, não vale a pena também não, o caminho da Fai, né, sempre vem no bar, e aqui, a jornadinha, ó, rapaz, ó, isso aqui é legal, vamos fazer o que vale a pena pegar, ah, as duas armas, certo, são duas armas, três armas, né, caraca, três armas, sendo duas raras, essa aqui, primeira vez que vem, os mod Prime, vale a pena pegar todos, se você não tiver Ducati, você pode deixar isso aqui por último, mas esses três aqui são bons, tá, prioridade pra esses dois, pega esses dois aqui, tá, da Copacorpo e da Pistola, você tem que ter isso aqui, esses três você tem que ter, tá, gente, beleza, aí se você não tiver muito Ducati, eu pegaria esse, e por último esse aqui, esse aqui eu vou usar muito da Carios, tá, e eu acho legal isso aqui também, e também essa, esse aqui eu acho bacana, que é da própria nave, e isso aqui eu acho muito interessante, você colocar também nos seus aposentos, Falou, gente? Ah, antes de mais nada, né, eu queria convidar você a participar das nossas lives a partir das oito horas, beleza? Das oito até as onze, temos sorteio, sem clã, tem tudo lá pra você, tiramos dúvidas, tem discord, aí só colocar nossas lives a partir das seis horas, dezoito horas, falou? Deixa eu ir lá no vídeo, e até mais, aproveita aí, ó, eu vou fazer uma videozinha pra essa arma aqui, hein, deixa eu ir lá no vídeo, até mais, valeu, tchau, espero você às dezoito horas na nossa live lá, até mais, tchau.